Que história é essa? Está de volta recebendo Felipe Bronze, Renata Casco Barbosa e Maria Eduardo de Carvalho. Muito bem. Chegamos ao momento das perguntinhas do programa. Quero lembranças. Quero as primeiras lembranças da vida de vocês. Memórias. Vamos lá, vamos lá. Filipito, tu. Quiabo. Quiabo? Quiabo foi a primeira palavra que eu aprendi a falar. Para. É verdade, pode perguntar pra minha mãe. É minha chefe à toa, tá vendo? E eu, Quiabo, aprendi a falar Quiabo antes de mamãe. Então, eu realmente, Quiabo. Gostei. Podia ser profiteroles? Podia. Quiabo também, bem brasileiro. Virou chefe. A minha, eu tenho... Não sei se não é a primeira, mas eu tenho uma bem marcante, que é assim, que era eu e meus primos, meus dois primos, a minha avó levava a gente pra Itaipava, e a gente ia na mala da Abelina. Ela tinha uma Abelina, que era aquela mala aberta. E a gente ia, as três crianças, lá, 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 lá atrás, sabe? Aí a gente me dizia, aqui tem cocô, não pode encostar, que era pra poder... Então, eu ficava... A gente ia daqui até Itaipava, batendo lá atrás, sem cinto, sem nada, e ela ficou a cachorra, com ela tinha um pudro na frente, e aí ela, louca, com uns três atrás, passava três meses com a gente. É uma lembrança boa que eu tenho, assim, de... Acho que quando as coisas eram menos seguras, mas mais divertidas. Bem menos, mas divertido, né? Bem menos seguras, bem... Duda. Não, porque Renata agora falou, me lembrei também... O meu avô era essa pessoa também, né, que fazia coisas assim absurdas com a gente. Ele colocava a gente no capô da Santana Quantum dele. Ah, no capô. O capô era mais animado. Ele tinha uma propriedadezinha no interior do rio. E era a maior diversão. A gente ia aqui no... Capô é aqui na frente, né? É, na pô. Você fazia, você fazia o pé de ouvido segurando, passava por isso também. Você fazia... Você fica segurando... Segurando no limpador, assim, ó. Isso. E ele fazia curvas perigosas. E uma vez o Marcelinho, que era um amiguinho, caiu. O Marcelinho caiu, teve traumatismo crâniano. E ele levanta, levanta! Ai, gente, era muito louco. Como é que a gente tá aqui hoje, né? Eu sempre pergunto isso. Qual foi seu primeiro crush, Renata? Famoso. Crush famoso. Não vai dizer o primo, Leonor. Não, é famoso. Quando eu era bem mais nova, mais velha tinha o Fabio Junior, mas mais nova, eu achava lindo o Carlos Alberto Riccieli. Ah, é lindo mesmo? Não, é uma coisa. E aí, eu tinha uma amiga minha que a gente brincava sempre. Pra não ter briga, eu namorava o Carlos Alberto e ela o Riccieli. Você quer que eu fosse buscar as crianças na escola? A gente dividiu o crush pra não dar problema. Bonitinho. Qual era o teu crush famoso? Cara, meu grande crush famoso era uma mulher que eu acho que vocês vão nem... Não sei se vocês vão se localizar no nome dela, eu tive que dar um Google pra lembrar. Kelly LeBrock. O que é que é isso? A dama de vermelho. Ai, gente, claro que fazia dança da Marilyn Monroe com o vestido vermelho. Em cima do boeiro, saindo... Sim, sim, sim. Mulher nota mil? Classe nota mil. Perfeito, perfeito, perfeito. Porque a mulher é linda de morrer, olho azul, piscina, deslumbrante. Boa, Duda. Chico Buarque. Chico Buarque? Chico Buarque. Para que você era pequenininha, você já era filha. Olha a coisa pequenininha, porque minha mãe era uma pessoa que iniciava a gente cedo nesse universo caetanesco e Chico Buarqueano. A gente desde muito cedo escutava e aí eu via aqueles discos, aquele ômega, aqueles olhos. E também tem a questão edípica toda, né, que me fazia desde muito pequena. Eu tinha a pôster do Al Patino, do Dustin Hoffman, enquanto minhas amiguinhas gostavam, sei lá, de New Kids on the Block, sabe? A viagem mais incrível que você já fez. Eu já tenho uns 40 anos, estou com 43, que foi para o Ceará que eu comecei a fazer kitesurf. É um esporte que eu achava impossível aprender a fazer depois de mais velho e aprendi. É uma delícia, coisa para mim transformadora, espetacular. Duda, a viagem mais incrível. Ah, Nova York, para tentar fazer com que o Woody Allen se apaixonasse por mim. Mentira! Tenho esse desejo, né, trabalhar com o Woody Allen, meu muso. Eu achava que era só uma questão dele saber que eu existia no mundo. Simples assim. Que ele ia querer trabalhar, que ele ia entender essa conexão. Então, eu sabia que ele tocava num café semanalmente, eu falei, vou comprar o ingresso, vou sentar na primeira fila, vou pegar minha experiência cinematográfica, que até aquele momento da vida se restringia a um curta, no ar, tupiniquim. Que eu tinha feito em parceria com um grande amigo Guilherme Scarpa, uma coisa muito louca, mas que eu achava que tinha um humor, o nosso humor, o meu e do Woody, ele ia entender. Ele ia pegar. E você foi assistir o show? Eu assisti o show, não assisti, né, que eu estava tão nervosa. E na carta, eu ainda fiz uma comparação. Você escreveu uma cartinha, meu irmão. Era uma carta com esse DVD, que ainda era negócio de DVD na época. Eu botava o meu e-mail aí embaixo. Deu um DVD book pro Woody Allen, a verdade é essa. Gente, que maravilha. É, foi tipo isso. Aí acabou o show, ele foi, pegou o instrumentinho dele, tá, eu saí correndo, Mr. Allen, Mr. Allen. Ele olhou, eu falei, você podia ler minha carta? Aí ele, ó, claro, pegou e foi embora. E no dia seguinte, tinha um e-mail dele na minha caixa de e-mails. E me desejou lá um monte de coisa e tal, foi lindo. Renata. Falando de viagem, eu fui lembrando das roubadas todas, que eu fiz uma viagem que tinha uma tirolesa e que eu fui levar, fui com meu filho, os amigos do meu filho. Quantos anos as filhas? O João tinha uns cinco, não, seis, sete anos, já tinha noção das coisas. Eu fui na tirolesa me jogar, tipo, pra ser mãe maneira. Sim. E aí eu fui, depois de muito medo, tá, eu me joguei, e aí eu não sabia como frear, não tinha pensado como frear. E era na água a tirolesa. Não, se estabacou. Eu, eu, não, me virei, ó, pá, jogada de corpo. E na jogada de corpo a água bateu e tal, eu mergulhei um peito inteiro de fora. E falei com ele horas, com as amigas horas, com várias pessoas horas. Você mandou um filhão, mamãe. Falei, não, tá aqui, ó, aqui, ó, levantei aqui, ó. Ah, e aí, gente, viu, filho? Mamãe foi, que maravilha. Só que ninguém te avisou? Ele ficou com ódio, me olhando com ódio, amigas riam, e eu não tava, eu tava tão agoniada do medo que eu tive de ir, que eu achei tão incrível eu ter conseguido ir, achei tão maravilhoso. Ele ficou sem falar comigo o resto dos três dias da viagem, e todo mundo viu o meu peito no hotel. Ó a moça do peito, vai na tirolesa hoje, minha amiga. E o apelido fofo, simpático, carinhoso, agressivo, um apelido que você já teve que ninguém sabe. É mamãe vermelha. Minha filha me chama, eu tinha mamãe vermelha. Ai, que fofa. Aqui em japonês, isso é uma chuta. Mamãe vermelha, bonitinho. Eu tô pensando, eu tinha a Lúcia, assim, é da família. Lúcia? Lúcia, Lúcia. Não, outra Lúcia, essa minha Lúcia não tem nada disso. Ela me chamava de juriti quando eu era pequena, porque eu tinha a perninha muito fininha, e ela foi me chamar de juriti. Juriti é o quê? Um pássaro? É um pássaro de perna fina. Eu acho que é, gente. Se não for, ela me chamava disso. E eu perguntava por quê. Mas ela me chamava de juriti. E o Renatinha, que eu demoti, fazia análise pra tirar o Renatinha, né? Porque eu trabalho desde muito cedo, então todo mundo era Renatinha. Aí eu cresci, tive filha, falava, a Renata Castro Barbosa, quem é Renatinha? Eu era sempre a Renatinha. A Renatinha começou a ser chata pra ti. Não, e aí foi uma coisa de Renatinha. E aí me chamava de Renata, eu achava que era bronca. Eu demorei um tempo pra equalizar o Renata ser um bacana. Mas, enfim... Feliz dia. Mas acho que é isso. Não, você falou o negócio do Renata pra Renatinha. Eu tenho um apelido engraçado de garoto. O fofo, que até virou nome de um restaurante que eu tenho, é Pipo. Minha família, par de mãe, me chamam de Pipo. Até hoje, minha mãe... Mas eu vou me autoflagelar aqui e vou contar, então, apelido ruim. O pessoal do tênis, que eu cresci a vida inteira, são meus grandes amigos da vida, me conhecem solenemente, me ligam e falam, oi, arrumado. Eu jogava tênis de manhã. E, pô, na galera de manhã, jogava todo mundo com roupa de tênis. Aquelas camisas de tênis, short de tênis, moequeira, aquelas coisas, né? Beleza. Um dia, um, bastou um, eu troquei de turno no colégio, fui pra... Você já jogou o telefone? Troquei de turno no colégio, fui pra tarde, bastou uma aula. Peguei o professor mais sacana do joque, que chamava Roberto, querido Roberto, falou uma vez isso, ficou porra da minha vida. Cheguei pra jogar daquele jeito, os garotos de tarde, tudo com roupa de metaleiro. Ah, é o arrumadinho. Pronto, ficou. Oito anos, era desse tamaninho. Ficou arrumadinho, arrumadinho, arrumadinho. Por volta dos 14, virou arrumado. Começou a ficar com vergonha, ficou arrumado. Já melhorou, foi eu pro Renato. Arrumado. Tá bom, tá direito, tá direito. E que brasileiro que te dá mais orgulho? É um cara que não é tão conhecido assim, né, como esportista. A gente sempre fala Pelé, Ayrton Senna, essas coisas. Fugiu um pouco disso, falando de um cara da nossa geração contemporânea. Um cara da nossa idade, do joque, do tênis, trabalhando no mercado financeiro do Rio, Guilherme Bechimor. Criou uma das maiores empresas do mundo, brasileiro. O cara foi numa escalada dessa, mantendo ética, fazendo um negócio bacana. Legal, né? Super, super legal. Eu tenho uma paixão que a maioria das atrizes e atores tem, que é com a Fernandona. Mas eu acho ela, assim, eu nunca trabalhei com ela, não tive essa honra ainda, mas eu acho ela uma pessoa, não só como atriz, eu gosto da coisa da família, da forma com que ela leva... quanto no profissional. Exatamente. Eu acho que ela levou a gente pra fora, sabe? O Central do Brasil é um filme que eu acho maravilhoso e ver a forma com que ela lidou com aquilo, sabe? De estar no lugar do Oscar, não sei o quê, e a maneira com que ela soube levar aquilo, eu acho que leva a arte da gente pra fora de uma forma bacana. Eu acho que contribui pro teatro, luta pelas coisas da gente. Mesmo, assim, hoje em dia, já precisa estar em casa tranquila, trabalhando, e ela está sempre entrando em causas, se metendo, e tentando puxar, e tentando fazer. Eu acho que é um exemplo, assim, que eu tenho orgulho dela ser nossa, assim. Muito bom. Duda? Então, fui orientada a não citar membros da família por você, mas já tinha pensado nisso, falei, como é que eu faço? Duas pessoas, uma é minha avó, você não vai gostar muito, mas a outra... Como é que eu vou gostar da sua avó? Minha avó é maravilhosa. E Manuel de Barros, pelo mesmo motivo, porque acho que são duas pessoas que, de formas diferentes, me fizeram compreender que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Gente, que coisa linda, você poder, como diz o Manuel de Barros, transver a realidade através dessa ferramenta de ludicidade, da criatividade, da imaginação. É difícil respirar quando eu leio a poesia dele. Bonito. Está vendo? E aí chegou no céu. No céu tem nossa família, tem os amigos, tem gente querida, tem o amor, a alegria, mas o que precisa ter no céu, senão você nem entra, Renata? Gelo. Gelo? Gelo é muito bom. Olha, que interessante isso. Eu sou uma aficionada por gelo. Gente, eu quero uma máquina de gelo, é meu sonho ter uma máquina, mas aquela grande. Eu quero morrer perto, porque várias pessoas falam assim, mas não quero aquela, eu quero aquela que você abre, que você pota o copo dentro. Eu sou apaixonada de gelo, se não tiver gelo, amor, nem fica no calor, nem passar. Eu não ia para a tenda do João. uma coisa quente no céu. Não. Querendo refrigerante gelado. Eu quero caminhar, água gelada. Gelo, ótimo. Gelo. Gelo. Abóbora com queijo cottage. Cottage? Ah, gente, para, que a pessoa não quer pedir um queijo cottage. Gente, eu sou viciada. Bacon ainda, abóbora com queijo cottage? Vocês não estão entendendo, eu tenho esse problema, eu tenho esse vício. É, desde muito cedo. Eu tenho uma amiga que me conhece há anos, ela falava, cara, eu de tarde quero tomar um sorvete, você pega um abóbora com cottage. Hoje eu estou falando com o milho bronze. Que bem, agora me deu uma vergonha. E ele não curtiu. Não, eu curti, eu curti, porque eu estava pensando assim, pode ser que eu não tenha somado meus pontos ainda, suficiente para ir para lá, né? para pegar esse ticket. Você queria que tivesse o que lá? Tinha que ter no céu o seguinte, a Renata falou no final ali, a história falou, ah, porque eu queria caminhar, bebendo um negócio gelado, e aí pegando um pouco disso, eu não sei se geograficamente, você estando no céu, tem problema ter mar. Não, é bom ter. Ter praia. Bom. É bom. Praia, não é só o mar, é praia, né? É mar com praia, porque aí aquilo ali para mim me resolve um monte de coisa que eu gosto de fazer, né? Eu mergulho no mar, eu faço kite surf, eu saio de barco. Só que eu não sei se no céu tem essas coisas. Vai ter? Tem. Vai ter? Claro, só tem abóbora, cottage. É, porque se não tiver, sushi me resolve. Se não tiver, geograficamente possível, botar o mar em cima do céu, a sushi está resolvida. Cottage, eu estou muito chocada que esse seja um desejo. É que as pessoas ficam. Você não está grávida? É. Sente o cheiro. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Na minha lápide, eu fiquei pensando o que eu escreveria? Aqui já, uma pessoa, não vai caber pra mim. Então, eu já ia botar, tipo, assim, foi difícil, mas valeu. Daqui a pouco volto. Daqui a pouco volto. Não desisto nunca, eu sou brasileira, amor. Tá bom, valeu, gostei, gostei. Felipe, eu, dado que eu sei da descrença de Fábio na vida após a morte, eu quero botar na minha lápide. Espero que o Porchat esteja errado. É a primeira frase. A segunda frase é, caso não esteja, aproveita que passa rápido. Tá bom. É isso. Aproveita que passa rápido. Aproveita que passa rápido. Duda. Ai, tem um verso lindo do Manuel de Barros. Olha lá. Não é, mas eu vou acabar assim, né, vou acabar assim. Vai bonito, vai bonito. Será bonito. Tem mais presença em mim o que me falta. Ah, não é lindo. Esse é lindo mesmo. Ou pode ser também já? Já. O que me falta é vocês amanhã, porque acabou hoje. Ah, não. Não, não, não. Temos muito mais pra falar. Eu não sei se pra voltar... A gente não sai de casa, por favor. Deixa a gente ficar mais um pouco. Tchau. Tchau.